Mas esse é o Martins Zero, ouve sucesso com a mulherão Linguadinha, 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 linguadinha Elas vão sentar no pulo Linguadinha, 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 linguadinha Mas esse é o Patrick Muniz, vai mandar só pras garota Vai porra, porra, porra é nas cachorras Vai porra! Senta no colo, senta no bico, senta no colo do dono do bico Senta no colo, senta no bico, senta no colo do dono do bico Ela quer foder comigo de segunda a sexta Saba de domingo, ela dá folga pra você DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Mas esse é o Martins Zero Onze, sucesso com a mulherada